O que você quer ver? Onde você quer estar? O que você quer ser? Aonde você quer chegar? O mundo precisa de energia limpa, de fonte renovável. A energia não pode ser criada, apenas transformada. De onde vem essa capacidade de produzir movimento? De onde vem esse trabalho? Esse vigor? Essa força? De onde vem esse poder de transformação? Porto Velho, capital de Rondônia, norte do Brasil, Amazônia, Rio Madeira. A quarta maior hidrelétrica do Brasil e uma das 20 maiores do mundo está com capacidade plena de geração. São 50 turbinas, 44 para a região sudeste do país e 6 produzindo exclusivamente energia elétrica para Rondônia e Acre. A hidrelétrica Santo Antônio abastece o consumo de eletricidade de 45 milhões de pessoas. Hidrelétrica Santo Antônio, geração de energia hidrelétrica na Amazônia, para Amazônia e o Brasil. Primeira no mundo em sustentabilidade.